O daqui só tem chá de madeira. Aqui é tipo um monte de quantas que você fizer, você ou qual a sua enxada. Aqui é tipo um monte de quantas que você fizer, você ou qual a sua enxada. Aqui é tipo um monte de quantas que você fizer, você ou qual a sua enxada. Aqui é tipo um monte de quantas que você fizer, você ou qual a sua enxada. Aqui é tipo um monte de quantas que você fizer, você ou qual a sua enxada. Eu vou prestar mais atenção no chão. Eu vou prestar mais atenção no chão. Bom, vamos ver se eu acostumei a jogar sem leque na direita de novo. Eu vou prestar mais atenção. Eu vou prestar mais atenção no chão. Eu vou prestar mais atenção. 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 Eu vou prestar mais atenção.